E aí galerinha do YouTube, vídeo novo galera, galera estamos aqui no povoado Cachoeirinha de Domingos Mourão e hoje sim galera, hoje o circo está cheio de gente, está lotado galera e a pedido dos seguidores aí do canal, vamos mostrar aqui um pouquinho hoje da moto táxi maluco, viu galera, na hora do intervalo aqui tem tudo aqui para a galera achar, hoje tem até o espetinho aqui, agudão, doce, crepe, pururuca, churros, pipoca, tem de tudo aqui galera e já já vai começar o espetáculo e um pedacinho da moto maluca, viu galera, galera acompanha o vídeo até o final, compartilha e deixa o like galera, galera compartilha aí E aí galera, quem gostou muito desse vídeo, quem estiver gostando, pode aí estar contribuindo com o canal galera, aí não valeu demais galera, viu, faça sua contribuição aí para o canal canal, que vai ajudar a gente aí a continuar postando os vídeos, viu, aí não valeu demais e tá lotado galera, tá lotado hoje, aqui no povoado Cachoeirinha e aí Aqui tem a CB300, um elander em voo e um broizão, um vermelho. Vocês estão aonde? Qual? Teresina? Tornaíba? Qual é? Pô, tá bom, daqui cinco minutos eu tô aí. Tchau. 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 O que é isso? 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 Obrigado.